São Paulo Não, não é verdade Não, não é verdade A justiça tem feito Uma continuidade Uma cooperação A senhora a ideia é regularizar Isso é mais uma organização do seu governo Isso é acabado Ah, agora já foi A gente saiu 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 Eu não quero tirar uma volta Vamos dar uma volta Mies de Bell Mies de Bell Reseque, vem também Não, não, não É, não, não. Um cavalo assusto Tá lá Só no varejinho Segura, segura porquê Serão o cavalo ficar agitado Deixa eu ver, de longe, aqui Por que? Obrigado. Aplausos Aplausos Não, não. Obrigado. Aplausos 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 Obrigada.